Estão abertas as inscrições para quem quiser se inscrever na mostra de modelismo da Universidade Fevali, que já acontece há oito anos. A mostra este ano está marcada para o mês de novembro. Quem tem mais informações é o repórter Everson Silva. No dia 7 de novembro, a Universidade Fevali realiza a oitava mostra de modelismo. As inscrições vão até o dia 26 de junho e hoje para falar com a gente um pouco mais sobre essa mostra, a professora Cintia Uric Monticelli. Cintia, como que vai ser esse curso, essa mostra e para quem é destinado? A mostra competitiva de modelismo é um evento que já se realiza há oito anos na instituição. É um evento que se caracteriza por os alunos utilizarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula numa atividade extra classe. As inscrições estão abertas para qualquer aluno regularmente matriculado em qualquer curso da instituição. As equipes devem ser formadas por quatro alunos, quatro acadêmicos, desde que um aluno apenas, pelo menos, seja aluno de qualquer um dos cursos de engenharia. E os grupos podem ser de cursos diferentes? Sim. Os grupos, as equipes podem ser formadas por alunos de cursos distintos, desde que um aluno seja matriculado em um dos cursos de engenharia da Fevali. Quando irá ocorrer, haverá alguma aula antes dessa mostra? A mostra ocorre em novembro. As inscrições ocorrem agora, até junho, para dar tempo das equipes prepararem seus modelos, fazendo seus projetos e construírem. No decorrer do processo, até novembro, ocorrem alguns encontros técnicos das equipes com professores. As equipes podem ter professores tutores e, mesmo assim, os coordenadores do Instituto auxiliam as equipes. Então, até o dia sete, eles vão ser todos monitorados e acompanhados? Isso. As equipes são acompanhadas até o dia do evento. É isso. Eu agradeço a sua participação, professora. E, para quem quiser se inscrever, basta acessar fevali.br barra mostra de modelismo Fevali.